Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente está me circulando agora em Camaragibe. Vou mostrar um pedacinho aqui de Camaragibe. Essa foi a cidade que eu vivi na infância. Eu sou recifense de nascimento, mas morei aqui em Camaragibe por alguns anos, 12 anos da nossa vida. Foi nessa área aqui, ali vai para o centro de Camaragibe, aqui à esquerda e em frente aqui, sobe para a aldeia, é a região de aldeia Tabatinga, que foi o local onde a gente morou quando era criança. Aqui é a praça de Camaragibe, uma praça grande. Essa praça não tinha na época. Essa praça já tem alguns anos, mas quando a gente morou aqui de criança, não tinha essa praça. Aqui era tudo mato, eu acho, né? É, eu acho bem do terreno da mulher lá. Maria Amazonas. É, ali lá dentro, tem um casarão bem antigo, dá para ver um pedacinho. Ali era de Maria Amazonas, que era a mulher mais rica aqui de Camaragibe, né? Considerada. Não é considerada mais rica, né? É, toda de todas as terras. É ali, ó, casarão, casarão centenário. Eu acho que hoje a gente se visita aí, né? É um casarão muito grande. Aqui em Camaragibe tinha uma fábrica grande também de... Uma fábrica grande de tecido, né? Que foi na época que nosso pai trabalhou ainda. Nessa fábrica de tecido, hoje é o shopping. O shopping de Camaragibe está hoje onde era a fábrica antigamente. Era a fábrica de tecidos. Então, aqui, ó, aqui é primavera de chama. Depois fiscal, primavera. Essa área aqui de baixo. E depois tem a subida de aldeia, que é estrada de aldeia. Isso aqui eram os campos antigamente, ó. Aqui não tinha isso aqui também, não. É só campo de futebol. A gente vinha jogar aqui também. Já jogamos. Hoje, isso aqui é o Instituto Federal, né? É. É o IEF aí, ó. Escola de técnica. Pronto. Aqui é a parte baixa, que chama baixinha. Em Camaragibe. Lá naqueles altos, vocês estão vendo lá em cima das casas, ali já é subindo pro lado de Tabatinga. Ó, aqui, ó, toda essa parte que a gente andava quando era criança. Aqui é a parte da baixinha, que se chama. Tem uma igreja aqui pra dentro, muito antiga. Ali, ó. Essa verdade de Deus já tá até grande, né? E aqui, gente, é subindo a estrada de Tabatinga, estrada de aldeia. Isso aqui, final de semana, é muito movimento. O pessoal sobe muito aí pra curtir aqui na região de aldeia. É, que é uma área turística, né? Uma área aqui de lazer. Tem muita água, muito, ó. Tem muita coisa, muita água, muito, muitas piscinas. Vocês estão subindo a estrada de aldeia, no caso. Aqui tá mais ou menos quilômetro 2. E aqui em cima, eu vou mostrar só um pedacinho, vou segurar a mão um pouquinho, já que nós estamos subindo já. Onde é Tabatinga. Foi o lugar onde a gente nasceu, praticamente. Vivemos um bom tempo da vida aqui, 12 anos. No município de Camaragibe. Pessoal conhecendo mais uma cidade, né? Mais uma cidade, uma cidade de Pernambuco. Pra quem gosta de viajar aí, com a TV Vaqueira. Ó, gente, aqui é Tabatinga. Aqui é a área onde a gente foi criado. Esse sítio aqui é o sítio onde a gente andava. Aqui em cima também tem a FOP, a faculdade. A antiga, né? FOP. Que hoje em dia tá desativado. Pronto, a gente morava aqui, ó. Por aqui, por esse trecho. É o trecho de Tabatinga. Em Camaragibe. Deixa eu mostrar aqui, pelo esse lado aqui. Mostrar a FOP. A FOP é ali, ó. Aqui é um grande... Dá pra ver direito por causa do sol. Era a antiga... Antiga faculdade de odontologia de Pernambuco. Tchau, gente! Tchau, gente!